Esse bicho é do load Do jeito que eu brinco eles não me escutam Do jeito que eu escrevo as canetas não dura De dentro pra fora eu acho a cura Te deixo sem a pique de onda no ufa Oscar os beck que fuma, globo de ouro As bolas que fumas, com a glota de pente De tinta, fica parado se não me atura Tudo que eu olho vira pedra Pique medusa, tudo que eu encosto vira ouro Gandhi acusa, underrated nessa cena Chema, crema o zema, prende a senha e o lema Sem medo da cena, trena, trena pra descer lenha Nesses filha da puta Tudo que eu olho vira pedra Pique medusa, tudo que eu encosto vira ouro Gandhi acusa, underrated nessa cena Chema, crema o zema, prende a senha e o lema Sem medo da cena, trena, trena pra descer lenha Nesses filha da puta Meio paranoico, paranoia, ouvindo vozes várias vezes, várias horas 24 praça exato, tipo Kobe Bryant no quarto quarto Popa o álcool, economiza gasolina, não cronomizo na mira Acerto só bola de três, cima flow e batida Bate, volta, revira, volta, revira e volta, revolta e vira Esse cara não atira, crack, no meu produto cês vencia E cold, trap com a deina, o bete o bete acende na cozinha A rola do jeito que exala a tua estima Tudo que eu olho vira pedra Pique e medusa, tudo que eu encosto vira ouro Gandhi e Yakuza, underrated nessa cena Chema, trema o zema, prende a senha o lema Sem média cena, trena, trena, pra descer lenha nesses filha da puta Filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta Olha pra mim, eu tô bem suza Bitch, eu falo e louro que produza Não quero poly, nem Barbie, nem suza Quero meu ice, quero purple juice Não posso falar que fiz essa no free Mas posso falar que essa ficou style Subindo o prédio, pique Assassin's Creed Olha esse bitch, mano, que é Lucas Spike E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau